Eu sou da paz, eu sou da galera Hoje eu vou dançar até sentir tremer a perna Eu sou da paz, eu sou da galera Hoje eu vou dançar até sentir tremer a perna Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente Joga a cabeça com força até sair do olho a lente Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente Joga a cabeça com força até sair do olho a lente Não importa como, não importa onde Hoje eu só sei que esse bumbum tá indo longe Não importa como, não importa onde Hoje eu só sei que esse bumbum tá indo longe Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente Joga a cabeça com força até sair do olho a lente Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente Joga a cabeça com força até sair do olho a lente Eu sou da paz, eu sou da galera Hoje eu vou dançar até sentir tremer a perna Eu sou da paz, eu sou da galera Hoje eu vou dançar até sentir tremer a perna O DJ me viu, eu com minhas amigas Ele até gritou, olha o bonde das maravilhas Fez a gente subir no palco, fez a gente ir até o chão Fez a gente mostrar que pra dançar não temos condição Minha amiga bebeu, tá enchendo meu saco Se tu não for dançar eu vou tacar você no mato Minha amiga bebeu, tá enchendo meu saco Se tu não for dançar eu vou tacar você no mato Não importa como, não importa onde Hoje eu só sei que esse bumbum tá indo longe Hoje, longe, onde, longe Hoje eu só sei que esse bumbum tá indo longe Hoje, longe, onde, longe Hoje eu só sei que esse bumbum tá indo longe Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente Joga a cabeça com força até sair do olho a lente Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente Joga a cabeça com força até sair do olho a lente Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra trás Obrigado.